Fala rapaziada, Rodrigão na área, mais um vídeo pro canal E nesse vídeo aqui eu tô trazendo as minhas configurações do controle, beleza? Conforme o inscrito pediu, não tem nenhuma novidade, nada de diferente Então, podem analisar essa configuração que eu uso, beleza? Pessoal, a primeira parte que a gente vai falar é sobre dribles em direção ao gol, beleza? É um drible muito eficiente, vocês vão ver, é um dos dribles que eu mais uso no PS É muito difícil o adversário marcar e eu uso os controles manuais, que é pra fazer esse drible Então a mudança de direção é muito rápida, galera O adversário geralmente fica apertando o X pra marcar no Playstation ou o quadrado pra mandar a máquina em cima E dificilmente ele consegue marcar esse drible só apertando o X, galera Ele tem que se posicionar um pouquinho mais manual, tem que ter o tempo certo da jogada Certo? Vocês podem ver que eu levo muita vantagem O adversário não sabe pra que lado eu vou, fica muito fácil pra mudar a direção Principalmente com jogador rápido Estilo Salah, estilo Mané, Messi, Neymar E tem um bom drible Esse tipo de drible é muito eficiente com esses jogadores, galera Porque o drible deles é muito alto e eles mudam de direção muito rápido Então é um dos dribles mais eficientes que tem no PS, sem dúvidas E não é um drible que tu vai ficar firulando É um drible bem objetivo Tu acaba achando muito espaço através desse drible Aqui eu tô deixando algumas jogadas que eu fiz Que eu consegui achar espaço através dos dribles E até que eu confundi a marcação em alguns momentos Aqui eu vou deixar o vídeo rolando Pra vocês conseguirem acompanhar com calma Como que eu faço Pessoal, aqui eu vou mostrar sobre um pouco desse drible Que também pode ser usado no meio de campo Pra te controlar a bola e fugir do adversário Quando ele tá só apertando o X pra vir roubar a bola de ti E te pressionar Com esse drible tu consegue escapar dele com facilidade Da marcação dele Ele tenta vir roubar a bola apertando o X E tu consegue fugir dele Mantendo o jogador de costa Achando um espaço Até pra... Ganhando um tempo Pra algum jogador teu fazer uma ultrapassagem Tu ter uma alternativa de passe, beleza? Outra coisa que eu acho muito interessante citar também, galera Que esse drible Quando tu tá de costa pro adversário Tu também consegue proteger a bola E eu particularmente uso muito a proteção com o corpo Então pra mim Além de eu ter a possibilidade de driblar Fugir da marcação Em velocidade Quando tu te posta pro adversário Eu consigo proteger a bola E ter uma segurança maior Pra não perder a bola Beleza? Agora eu vou deixar alguns momentos ofensivos Que eu utilizei Esse drible E consegui ter vantagem Contra o adversário Em alguns momentos Eu até confundi a marcação Vocês vão analisar aqui agora Com bastante calma Eu vou deixar o replay Eu vou deixar o gol E vou deixar o replay E também em alguns momentos Aqui eu vou deixar Jogadas ofensivas Que eu tô criando Através do toque de bola E através da minha Formação E minha tática personalizada Caso vocês acham interessante E queiram Eu posso fazer um vídeo Sobre tática personalizada Sobre as minhas formações Sobre as instruções Que eu coloco nos jogadores Pra eles se movimentarem Da forma que fique mais próximo Da maneira que eu gosto de jogar Beleza, galera? Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Eu vou trazer mais conteúdo Sobre o PES Lembrando que o jogo Tá recém começando E vai ser lançado Agora na próxima semana Então tem muito conteúdo Pra jogar no canal Beleza? Valeu, até a próxima É nóis Fui! 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 Fui!